E aí galera do canal, beleza? Aqui é o professor Pablo e eu vim falar pra você a respeito de 5 dicas simples, rápidas pra qualquer um que vai fazer concurso. 5 dicas do que você precisa saber a respeito de língua portuguesa pra conseguir se dar bem numa prova qualquer. Então imagine o seguinte, existem conteúdos fundamentais dentro de português, tá? O primeiro deles está dentro da morfologia. Que conteúdo fundamental é esse? É o uso correto das conjunções. Você tem que saber o que é uma conjunção ou uma locução conjuntiva, saber o significado dela e como ela pode ser aplicada dentro de uma sentença. Existem muitas questões sobre troca de conjunção. Isso é essencial, beleza? Segundo item, a utilização das preposições. Decorar todas as preposições, saber que também é um conectivo, saber que é uma palavra invariável e saber que as preposições podem configurar uma relação semântica. Que a preposição, a palavra de, a palavra para, a palavra com, a palavra entre, essas palavras podem demonstrar relações de sentido dentro das sentenças. Então isso é bem importante porque cai bastante. Outra coisa interessante e muito recorrente é ter noção de voz verbal. Quando falo de voz verbal, estou pensando ali, voz ativa, voz passiva, ter noção de que tipo de verbo pode ter voz passiva. Por exemplo, se você me perguntar, professor, que verbo pode ter voz passiva? Eu digo para você, transitivo direto, verbo bitransitivo e o verbo obedecer, que é um caso de exceção. Mas esses verbos podem ter voz passiva. Maravilha? Então é bem interessante dar uma olhadinha nessa matéria, principalmente porque existem questões de concordância associadas à voz passiva. Por falar em concordância, o quarto item bem importante é a concordância. Principalmente aquela regra do verbo haver em pessoal. O verbo haver, quando for empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, não vai para o plural porque ele não tem sujeito. Então ele vai ficando singular e é muito comum isso aparecer na prova. Outra coisa interessante tem a ver com pontuação. E aqui eu vou chamar a atenção para algumas questões que caem essencialmente a respeito da vírgula. Falam o seguinte, determinada frase é introduzida por vírgulas porque se trata de uma sentença de natureza restritiva. Está errado. Você vai anotar aí na sua memória, vai guardar no coração, a vírgula nunca será restritiva. A vírgula possui função explicativa e não restritiva. Maravilha? Espero que você tenha gostado dessa dica. Em breve volto com mais algumas dicas mais objetivas, outras um pouco mais extensas para que possa fazer da sua vida em língua portuguesa pelo menos algo um pouco mais fácil. Continue estudando sempre e força!